No mais amigos, eu estou aqui ao lado do vereador Tarcizinho, que hoje foi homenageado aqui nesse evento promovido pelo meu amigo Alano Maia, a Noite das Personalidades, as melhores de 2019, e ele foi um destaque também junto ao seu desempenho, ao seu trabalho na Câmara Municipal. Tarcizinho, eu sei que você é um homem experiente na política, pisado na casca do alho, como diz o outro, o que representa para você esse reconhecimento de hoje, nessa noite? Boa noite, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus, porque você sabe, Marquinho, como ele falou, 4 anos de mandato, sempre na oposição, existe essa, que sempre comentam que vereador de oposição é difícil, isso é uma realidade, mas isso aqui é fruto de trabalho. Mas esse fruto de trabalho tem chamado uma coisa que se apassei de perto de mim, se chama família. Família é fundamental para esse meu crescimento, eu quero dar isso aqui a toda a minha família, e a família é o Zé Biense, que reconhece o trabalho do vereador Tarcizinho Sá. Tarcizinho, falando de família, vem a questão do sentimento. A política já lhe fez chorar? Já. Você sabe que a gente convive com certas situações na vida, que eu trabalho muito no assistencialismo da saúde, e vejo às vezes também muita coisa triste, que também a gente se comove, nós temos emoções, nós somos seres humanos, e vemos o lado também que precisamos de ajudar o próximo, e isso já fortaleceu o meu show, não só meu, como da minha família. Como é que você avalia o momento político que nós estamos vivendo dentro da cidade? Marquinho, hoje eu vejo assim, está tendo uma mudança, as redes sociais, ela hoje está dando mais informações ao trabalho do vereador, isso é importante para mostrar que a gente são vereadores do povo representativo maior. Então, por isso, eu espero que 2020, com toda essa manchete, que ser transmitida através das informações no Face, no Mense, venha dar um resultado positivo do trabalho de cada vereador, que é o representante maior do povo. Qual a sua expectativa para 2020, politicamente falando? Politicamente, Marquinho, muita luta, eu sei que vai ser difícil, mas nós estamos com um grupo pequeno, mas com um grupo de qualidade. Eu espero que esse grupo de pequenas pessoas, mas de uma intensidade muito grande para ver o seu Eusébio melhor, nós temos algum, com certeza vão pensar na vitória, que é o pensamento de todos nós, pensamento positivo, buscando o melhor para o nosso município. Olhando aqui para a lente da verdade, para os seus eleitores e para aqueles que acompanham o seu trabalho, que mensagem você tem a eles para 2020? Conte com o trabalho do vereador Tassizinho, sempre com o seu trabalho de humildade, mas consciente do seu usado. Um forte abraço, um feliz Natal a todas as pessoas do Eusébio e muita paz. Eu acho que o que nós gostaríamos sempre, Marquinho, na vida, é disso. Saúde e paz é fundamental. E claro, no comando de Deus, né? Sem ele, a gente não somos nada. Bem, gente, conversei aqui agora com o meu amigo, o vereador Tassizinho. O Tassizinho, para quem não conhece, é uma pessoa humilde no trato e no viver. Diga lá, querido. Só quero dar aqui um alô, que é o meu menino, Filipe também, agora em 2020, tá? Mas mais um advogado aí no Eusébio, para ajudar o vereador Tassizinho. Bem, os processos que vinham aí contra ele, politicamente falando, já tem um advogado para cuidar da causa. Bem, eu queria... Família, viu? Família. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, Tassizinho, de expressar a minha consideração e o meu respeito pela sua pessoa. Ao tempo que trabalhei ali junto à Câmara, sempre você foi muito distinto no trato e no viver. Para quem não conhece Tassizinho, eu estou de perto, é uma humildade em pessoa. Que Deus lhe abençoe. Lhe desejo muita sorte, muito sucesso e continue sendo essa pessoa, sempre calçado, na sandália da humildade. Eu acho que isso fez chegar onde você chegou. Marquinho, também quero agradecer o espaço cedido por você, onde você tem uma credibilidade em Eusébio. Então, meu amigo, isso é importante, estar aqui perto de você. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia, passa por aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto